Bom dia pessoal, para a parte da montagem agora Ela está, a coronha está pintada, a gente fez um enxerto aqui Achei bem bacana essa diferença de cor da madeira aqui Ok, já dei o acabamento com o verniz Não está bem seco ainda, mas a gente vai fazer a montagem mesmo assim E a parte da máquina da caravina aqui já está pronta também, montada Eu acabei colocando essa alça de mira aqui da 7022 Ela é toda em metal, provisoriamente coloquei aqui para a gente fazer os testes E vou continuar aí na saga de encontrar essa alça de mira original A massa de mira aqui já está no lugar também, já está instaladinha Acho bem bacana esse estilo de massa de mira A nossa mola de gás RAM já está instalada aqui também O gatilho já está pronto Toda a parte mecânica dela está instalada e funcional Então vamos para a montagem Vou ficar devendo a soleira Está devendo a soleira aí Mas para a gente poder fazer os testes aqui já vai dar A soleira eu vou acabar confeccionando ela também E aí E aí E aí Música Bom pessoal, a montagem dela é muito simples, é uma carabina com poucos acessórios, então aqui ela está montada já, pronta para realizar os primeiros disparos aqui, vamos fazer primeiro o teste de VO dela, estou curioso para saber quanto que vai dar a velocidade dessa carabina, a gente tem alguns chumbinhos aqui que a gente vai realizar os testes, o Vector Olímpico, ele tem 0,57 gramas, de 8,80 gramas, e eu peguei esse Aurok também, de 8,48 gramas, então em chumbos a gente vai fazer os testes e levá-la para a campo agora então, até mais. Fala atiradores, estamos aí para fazer os testes com a Expresso 345, já testei ela aqui, está funcionando, está disparando, e o primeiro teste que a gente vai fazer, matar aquela curiosidade para saber qual que ficou a velocidade dela, então só para lembrar aí, a gente colocou o kit gas RAM de 40 kg, de Elite Airgun, e vamos ver como que ela se comporta com relação a velocidade, e depois a gente já faz os disparos aí, vou tentar fazer a 10 metros, mira aberta, né? Só que eu não tenho experiência nenhuma com esse tipo de prova, né? com um tiro papel a 10 metros, sem pé, com mira aberta, aí se não se sair bem, só para a gente ver realmente o comportamento da arma, eu coloco na estativa, e a gente faz os disparos aí para ver o agrupamento dela, ok? Vamos lá! Primeiro disparo... 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 160.3 somente mais um aqui para a gente ver se esse último disparo aqui ele deu um desvio de dois metros por segundo quase vamos ver se é por causa do chumbo quarto disparo 171.9 vamos fazer mais uns dois 167.2 168.2 no sétimo disparo ok essa ficou então a média dele em torno de 167 168 metros por segundo foi o os disparos aí em pé né sem apoio mira aberta mas ficou bem vergonhoso vou fazer na a estativa para ver como fica então pessoal cinco disparos mas aí por questões de funcionalidade né o chumbo não é parado a gente já viu que a constância dele nos disparos é tem uma diferença bem grande né isso é para tiro de precisão é terrível aqui ficou a nossa queridinha aí gostei bastante ficou além das expectativas aí e os nossos disparos saiu dessa forma que vão ver eu nem vi ainda ali com com a estativa né aqui foi o em pé e sem apoio né o atirador e atirador e aqui ficou os disparos na estativa 10 metros né eu mirei aqui no centro do número 4 a a mira tá um pouco fora ainda e ele fez esse grupo aqui ok um grupo bem bacana e para mira aberta acredito que ficou muito bom beleza gurizada grande abraço aí obrigado pelo pelas visualizações os comentários o pessoal anda dando aquela força aí no canal se inscreve deixa aquele like né e é esse o vídeo aí obrigado aí pelo pela participação de todos um grande abraço e até o próximo e aí e aí e aí e aí e aí